Olá, canal Brasil Notícias, sou o Rio Gleifagundes, hoje é dia 8 de agosto de 2020, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Matéria de hoje, começamos com a matéria trágica, né? Vamos lá. Parada cardíaca mata vice-presidente do Banco do Brasil. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Durante uma reunião de trabalho nesta sexta-feira, 7, o vice-presidente de negócios de atacado do Banco do Brasil, Walter Malini, de 50 anos de idade, passou mal e foi encaminhado a um hospital. Malini foi acometido de um súbito problema cardíaco e não resistiu. Executivo de carreira do bebê, com mais de 35 anos de casa, Malini completaria 51 anos em novembro. Ele conhecia o banco como poucos. Tinha total dedicação à instituição. Um dos projetos que tocava era o diante ventre com os suíços, na área de bancos e investimentos. Antes, presidiu a empresa de previdência do bebê, a Brasil Preve. A instituição, em nota de pesar, lamentou a perda totalmente inesperada. Bom, vamos à nota. Com grande tristeza, o Banco do Brasil comunica o falecimento do vice-presidente de negócios de atacado, Walter Maliani Jr., ocorrido nesta data, em São Paulo. Walter dedicou grande parte de sua vida ao Banco do Brasil, onde entrou aos 15 anos como o menor aprendiz em fazer aqui, gente. Coisa que não, infelizmente hoje, graças ao PT, não acontece mais, né? Mas tudo bem. Em 35 anos de carreira, trabalhou em diversas áreas da empresa, até o conselho diretor, onde foi vice-presidente em diversas áreas e presidente da empresa Brasil Preve. Sua partida repetina é motivo de tristeza para a família Banco do Brasil, onde Walter era reconhecido pela sua enorme competência técnica e pela maneira sempre educada e atenciosa com que se dirigia a todos. Aos familiares e amigos do Walter, o presidente Rubem Novaes, também em luto, expressa em nome de todos os funcionários do BB o seu profundo pesar e espera que encontrem conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que o Valtinho nos deixa. E aqui finaliza a nota, assim como a matéria. Bom, gente, é uma nota muito triste, uma parada cardíaca, tirou a vida aí do, né, de um homem que tem uma história de vida, né? E pra vocês, deixo um exemplo aqui que eu acho que deve ser notado, né? Não é bem um ditado, mas quem acompanhou, é um paralelo que eu vou fazer aqui, até parece que não cabe, mas vocês vão entender. Quem acompanhou Chaves desde criança, né, conhece aquela velha frase que o trabalho dignifica o homem. Quem acompanha sabe muito bem que a gente já ouviu, né, essa frase no Chaves. E isso é uma das mais puras verdades, né? Você vê que ele entrou no Banco do Brasil há 35 anos atrás com 15 anos de idade. 15 anos. E por conta dele entrar no mercado de trabalho, como muitos diriam precocemente, ele construiu toda uma história, toda uma vida, né, e toda uma reputação. Uma reputação essa que ele se vai, mas ela fica, os companheiros lamentam, a família com certeza também lamenta, mas ele deixa aí um grande exemplo, né? Ele construiu aí a sua carreira desde os 15 anos de idade. Chegou aonde chegou, estudou, se esforçou e hoje deixa aí o Brasil, o mundo nos deixa, né? Bom, gente, é uma matéria que a gente nem tem muito o que discutir, né? Mas fica o exemplo de um homem que, aos 15 anos de idade, teve uma oportunidade, lutou por ela e findou a sua carreira fazendo o seu trabalho. Canal Bras Notícias. Agora, vamos lá.